Você está com a impressão de que todas as outras pessoas são mais felizes do que você? Pois um jovem teve essa impressão há um tempo atrás. Sabe, essa igreja está chata, eu cresci aqui ouvindo historinha. Quero algo maior, eu quero algo melhor. Quero mais plenitude, eu quero fama, eu acho que esse pessoal famoso é mais feliz. Ele aprendendo a Bíblia na igreja, desenvolvendo seus talentos, ele descobriu que sabia cantar. E de repente cantar na igreja já não fazia mais muito sentido. De repente se ele cantasse fora da igreja, com mais aplausos, com mais fama, com mais dinheiro, de repente ele seria mais feliz. O poder de Deus, através da sua palavra, transforma vidas. E sabe, tudo o que a Bíblia nos propõe, às vezes a gente vai buscar em outros lugares. Mesmo estando dentro da igreja, a gente fala que deve ter uma vida fora, deve ter alguma coisa diferente lá fora. Não é possível, parece que as pessoas são mais felizes do que eu. Estou falando para alguém que anda frustrado com a sua religião e está começando a achar que lá fora tem alguma coisa melhor para você? Que toda essa história de Bíblia não passou de uma enrolação e que você precisava de um significado melhor para a sua vida? E de repente você vai procurar isso na promiscuidade, vai procurar isso nas drogas, nas bebidas. Você vai procurar um preencher de um vazio em outros lugares que de repente a Bíblia não te proporcionou? Você está com a impressão de que todas as outras pessoas são mais felizes do que você? Pois um jovem teve essa impressão há um tempo atrás. O Everson. Saber, essa igreja está chata, eu cresci aqui ouvindo historinha. Eu quero algo maior, eu quero algo melhor. Eu quero mais plenitude, eu quero fama, eu acho que esse pessoal famoso é mais feliz. E ele aprendendo a Bíblia na igreja, desenvolvendo os seus talentos, ele descobriu que sabia cantar. E de repente cantar na igreja já não fazia mais muito sentido. De repente se ele cantasse fora da igreja, com mais aplausos, com mais fama, com mais dinheiro, de repente ele seria mais feliz. E saindo da igreja foi atrás da vida que ele sonhou. A cada palco que subia, os aplausos vinham. Mas tinha alguma coisa lá dentro que não estava batendo bem. As luzes, os holofotes, será que esse era o caminho? Não. Uma coisa o incomodava constantemente, cada vez que ele descia do palco, ele descia assim, meio, cara, tem alguma coisa errada. E toda vez que você está distante de Deus, tem alguma coisa errada, não está encaixando, não está legal, está todo mundo aplaudindo, não está encaixando. Está todo mundo me abraçando, mas eu ainda me sinto só. Está todo mundo rindo, tirando selfie, mas ainda me falta felicidade. Eu estou me envolvendo com um monte de gente, mas ao mesmo tempo não estou envolvido com ninguém. Aquilo que facilmente ele achou que encontraria, não encontrou não. Era doce ilusão. As frustrações foram se acumulando, mesmo em meio a tantos aplausos. E um dia, meio frustradão, de volta para o seu lar, começou a sentir o peito apertar e apertar e apertar e vou morrer, meu Deus do céu. Ele, a partir de então, começou a buscar a Deus, ao invés de buscar a fama, começou a buscar a palavra, ao invés de buscar os aplausos. E de um modo todo especial, Deus foi se revelando para ele. Ele falou, cara, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a igreja. E de repente, em contato com a palavra do Senhor, de repente em contato com a Bíblia, que tem esse poder maravilhoso, que transforma. Ao ler a palavra, ele se reencontra com Deus. Ao ler a palavra, Deus mostra a carta. E a carta está escrito, eu não esqueci de você. A carta está escrito, essa distância entre nós vai acabar. A carta está escrito, você é amado pelos céus. E ele falou, eu tenho que voltar. E eu tive a alegria de batizá-lo, rebatizá-lo, no dia 21 de agosto do ano passado. Eu tive a alegria de rebatizar o Everson, que voltou para os caminhos do Senhor. Que voltou para a palavra de Deus, que segundo ele, jamais deveria ter saído. Eu o batizei, e agora ele não canta mais no mundo. Agora ele canta no dia da igreja. Amém. Glória a Deus, Deus continue te abençoando. Esse é o caminho, é estreito, mas é o único que conduz a vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. Uma saudação especial para o Everson. É o caminho, é o caminho, é o caminho.